Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação Nós vamos cantar ao Senhor, vamos cantar com júbilo a rocha da nossa salvação Ele é a rocha da nossa salvação O Senhor tem salvado muitas vidas neste lugar, e vai continuar salvando Vinde e cantemos, cante ao Senhor nesta noite, Ele está neste lugar Vamos celebrar com júbilo Porque grandes coisas fará o Senhor nesta noite aqui E você vai para casa hoje dando glória a Jesus de Nazaré Se alegra na presença de Jesus de Nazaré Ele está voltando, canta alegremente na presença dEle Banda pentecostal, louvando ao Senhor dos exércitos Vamos celebrar com júbilo Ele estável Ele estável Ele estável Eu respeito a sua presença Braças de força se acendem Eu preciso desta presença toda dica Na sua presença tem a tristeza, saudade e alegria Se a sua presença faz o teu coração manter Se a sua presença faz o crente vencer E o pavio que é como ele vai aquecer Se a sua presença me fará sentir Se a sua presença está neste lugar Ele é poderoso, ele regeia o mar O impossível parede não há Ele me usa fogo para curar Para batizar, para revelar Hoje uma bênção me acheva Ele não abre a boca para lhe exaltar Esse nascimento está aqui com a sua glória Se for preciso, ele vai no sol Ele vai na rua, ele vai me dar Ele vai chamar Se for machismo, se for velho vigente Ele faz paciência Sua presença está neste lugar Sua presença está neste lugar Eu faço sentido, eu faço lugar Ele é poderoso, ele regeia o mar O impossível parede não há Ele me usa fogo para curar Para batizar, para revelar Hoje uma bênção me acheva Ele não abre a boca para lhe exaltar Este não é fogo, mas também é água Ele vai nascer Ele é médico sem eternidade Ele será, se a depressão Ele é um bom som Se o braço é morto, ele abre a boca A verdade não tem valente Sua presença está neste lugar Eu faço sentido, eu vou qualificar Ele é poderoso, ele regeia o mar O impossível parede não há Ele me usa fogo para curar Para a base da barra de no mar Hoje uma bênção me acheva